Olá, seja bem-vindo ao meu canal Matando a Curiosidade. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de curiosidade. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Veja quais são os signos que mais combinam no amor. Na hora de começar um relacionamento algumas pessoas costumam pesquisar, acima de qualquer coisa, quais os signos que combinam no amor. Isso porque a astrologia e a combinação de personalidades na maioria das vezes, acertam em cheio, quando o objetivo, é a busca pelo amor verdadeiro. Mas, não leve tudo tão ao pé da letra caso esteja vivendo um amor. As combinação dos signos requer um estudo muito mais aprofundado para poder dizer com clareza se o casal tem sinergia ou não. Esta listagem básica que colocamos aqui é somente um panorama superficial, levando em consideração o signo solar dos envolvidos. Por isso, se você quer algo muito mais profundo e detalhado, somente um especialista poderá te informar por meio da sinastria amorosa. Ou algum estudo mais detalhado sobre o perfil de ambos, qual a verdadeira chance do relacionamento dar certo. Por causa do seu jeito conquistador emitido a Don Juan, o ariano se dará muito bem com pessoas de leão, sagitário e, por vezes, touro. Mas não há uma boa combinação com os cancerianos, pois eles não gostam desse jogo. Touro. Taurinos têm uma natureza fixa e constante. São muito sensuais e adoram uma boa conquista. No entanto, não gostam, e não aceitam, lidar com pessoas muito inconstantes. Por isso, peixes, escorpião e virgem são complementos que dão muito certo. Já os geminianos não são recomendados, já que são muito oscilantes e fechados quanto a seus sentimentos. Gêmeos. As pessoas de gêmeos são pessoas comunicativas e impulsivas e gostam de viver tudo o que a vida oferece. Companheiros de Ares, Leão e Escorpião são os mais indicados para compartilhar essas aventuras. Já o jeito cauteloso e preservado dos cancerianos deve ser evitado. Câncer. Emoção é a palavra que define as pessoas de câncer. Românticos e sensíveis, encontram nos pecianos e capricornianos o equilíbrio que precisam. Já o leonino, com o seu jeito expansivo e até meio egoísta, não pode ser um bom companheiro para cancerianos. Leão. Leoninos precisam sempre saber que são correspondidos no amor. São vaidosos demais e precisam de parceiros que saibam lidar com o seu ego inflado e jeito galante. Gostam de elogios e atenção. Arianos. Librianos e Sagitarianos são o par ideal. Mas os geminianos, por causa da dificuldade de demonstrar seus sentimentos, devem ser evitados. Virgem. Virginianos são sistemáticos, cautelosos e amorosos. Por isso, precisam de parcerias com pessoas capazes de entendê-los e acompanhá-los. Capricórnio. Peixes e touros são signos que dão certo com os virginianos. Mas os geminianos não são os mais indicados para essa tarefa. Libra. Equilibrado e tranquilo, o libriano não é uma pessoa de difícil convivência. Pessoas de Ares. Gêmeos e Sagitário possuem as características certas que combinam com as de Libra. Já os virginianos têm uma tendência a reclamar que não dá certo. Escorpião. As pessoas de escorpião são extremamente misteriosas que instigam os outros. Peixianos. Cancerianos e taurinos podem formar excelentes combinações. Já os arianos são neuróticos demais para viver com uma pessoa que esbanja sensualidade e possui o pavio curto. Sagitário. Quando falamos de aventura e animação, estamos falando do signo de Sagitário. Eles odeiam rotina e os parceiros de Aquário e Leão podem acompanhá-los nessa agitação. Mas os cancerianos são organizados demais para um relacionamento assim. Capricórnio. Os capricornianos normalmente são mais maduros e sérios do que as pessoas dos outros signos. Eles precisam de cancerianos, taurinos e virginianos que os entendam. Já os arianos são agitados e animados demais para viver com alguém de Capricórnio. Aquário. Por serem pessoas indecisas e não gostarem de pressão nas suas vidas, aquarianos se dão melhor com companheiros de Ares, gêmeos e Sagitário, que sabem o que querem e sempre mantém a calma. Porém, podem acabar tendo conflitos com as pessoas de escorpião, câncer e Capricórnio. Peixes. Apesar de muito românticos, os peicianos são extremamente inseguros se precisam da proteção de touro, câncer ou virgem. Porém, o jeito extrovertido e dinâmico dos geminianos não é uma boa combinação, causando brigas e atritos desnecessários. É importantíssimo lembrar que o signo solar não é definitivo. Vários outros fatores influenciam na construção da personalidade de uma pessoa. Além, é claro, dos fatores sociais, a posição dos outros planetas e astros no momento do nascimento influenciam a personalidade tanto quanto, ou mais, a regência solar. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.